Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Sou o Pedro Coelho e no vídeo de hoje eu vou tentar responder uma das principais questões que me é feita pelos alunos que eu acompanho de forma mais próxima e também através das redes sociais. Antes deixa eu te pedir uma coisa, dá o joinha aí curtindo o vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essa informação e conheçam o nosso canal. E se você não está inscrito aqui no canal, já se inscreve no botão ao lado, aciona o sininho porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, seja relacionado ao direito penal, processo penal, criminologia, execução penal ou novidades jurisprudenciais dos tribunais superiores ou mesmo dicas de preparação de concurso, você seja devidamente notificado. O que eu vou trabalhar hoje com os senhores e senhoras é justamente sobre, Pedro, é importante inserir no meu cronograma de estudo a resolução de questões e qual é a melhor forma de fazer isso? A primeira resposta, pronta e direta, é positiva. É imprescindível, pessoal, que a gente insira dentro do nosso cronograma de preparação a resolução de questões. Isso por uma série de motivos. Eu já até comentei isso num outro vídeo que eu vou até deixar o link aqui embaixo que é qual o maior segredo do SESP. Lá eu digo e justifico e explico por qual razão a gente se depara com a mesma questão, com pequenas adaptações em várias provas e isso de fato acontece. E o treino nos ajuda extremamente a isso. Por quê? Porque de tanto treinar, a gente por vezes no dia da nossa prova se depara com uma, duas, três questões que a gente já fez em outro momento do nosso treino. o que facilita e garante pontos importantíssimos para a nossa aprovação. E a segunda razão é que cada uma das bancas tem um perfil. Algumas exigem apenas lei seca ou fundamentalmente lei seca, outras combinam com súmula, outras têm um foco mais intenso em jurisprudência, divergência dos tribunais, muita exploração de doutrina e assim sucessivamente. Daí porque a coisa está tão profissionalizada, a preparação para concurso, que antes o frenesia acontecia quando da publicação do edital. Hoje é já antes, quando há autorização e a confirmação de qual banca é a organizadora daquele concurso. E por quê? Porque quando você tem a banca organizadora definida, você já começa a ter um direcionamento na sua preparação se aquele é o cargo almejado. Bacana? Então, tenho ciência que nesse momento eu já convenci os senhores e as senhoras de que é importantíssimo inserir a prática, o treino, a resolução de questão no nosso cronograma, diariamente, de dois em dois dias, de três em três dias, enfim, de acordo com a sua predileção. A minha sugestão é sempre inserir ao final dos seus estudos 30 a 60 minutos de resolução de questão. Mas aí, qual é a melhor forma? Pessoal, eu sempre gosto, e passo isso para os meus alunos, de tratar a resolução de questão como um mecanismo de revisão. Por quê? Porque ele é um excepcional mecanismo de revisão e traz dois benefícios. Além de permitir a gente revisitar uma matéria estudada, ele também permite que a gente identifique aspectos que a gente não tinha percebido quando estuda. Perceba, muitas vezes a gente estuda um capítulo, um tema, consolida aquele conhecimento adquirido, lê a legislação, entende, de fato, apreende. Só que alguns detalhes, cascas de bananas e peculiaridades a gente não percebe. É normal, só que o seu examinador está justamente treinado para pensar essas peculiaridades. Quando você vai para o campo do treino, da resolução de questão, e você se depara com aquela pegadinha, aquele detalhe, aquela casca de banana, você, eita, eu não tinha pensado sobre essa perspectiva. E aí, você acertando ou não o gabarito, a partir daquele momento, ao entender o porquê do acerto, o porquê do erro, o porquê daquela questão, você passa a dominar um pouco mais o assunto. Além de fazer essa percepção, você, como eu disse, tem a oportunidade de revisar um conteúdo. Você está com aquele conhecimento na caixola, na cabeça, quando vai resolver, ah, isso aqui está certo por conta daquilo, isso aqui está errado por conta daquilo. E mesmo que você não tenha certeza, eita, eu acho que é isso, vou lá no material, ah, é bem isso, isso mesmo, aquilo ali vai sedimentando na sua cabeça. Bacana. E aí vamos, certo, Pedro? Mas qual é uma forma interessante da gente treinar? Como eu disse, tenta inserir um pouquinho de questão a cada dois dias, ou diariamente no seu cronograma. E se isso for possível, a fim de conciliar com a ideia de revisão, faz isso 48 ou 72 horas depois de ter estudado um determinado assunto. concluir na segunda-feira, por exemplo, o assunto de controle de constitucionalidade, na quarta ou na quinta-feira, você já se dedica à resolução de questão dessa matéria. Por quê? Porque já vai ter dado tempo de, entre aspas, seu cérebro esquecer, e aí você se põe em dúvida. Agora, uma dica muito importante, pessoal, é separar aquelas questões que você acertou, mas não tinha muita convicção, e sobretudo as questões que você errou. Separa pra quê? E faz um caderninho de anotação. Você pega, pode pegar no seu computador mesmo, ou à mão, e escreve o porquê, bota a assertiva lá, e o porquê ela tá certa, e o porquê ela tava errada. Porque você vai juntando o seu caderninho de erro, e ali você, periodicamente, vai revisitando. Lógico, tem que revisar, tem que ler o que você errou, porque o que você errou é o seu gargalo. Ainda que você tenha compreendido o erro, você precisa revisitar isso pra que não venha a errar novamente. Essa dica do caderninho de erro, ela é imprescindível. Já na minha época de preparação pra concurso, lá atrás, eu fazia isso. E chegava nos 15 dias antes da prova, eu ia estudar o quê? Justamente o meu caderninho de erros. Bacana? Essa é uma ideia muito boa. Só que perceba, além da questão do conhecimento, o concurso e a prova, ela exige também preparo físico e psicológico. Por isso que a minha sugestão é que você pegue um a cada 15 dias, ou a cada 30 dias, um final de semana, uma manhã de sábado, uma manhã de domingo, se isole e por 4 horas simule uma prova. E pegue uma prova recentemente organizada pela banca de sua predileção. Você põe e vai treinar. Por quê? Porque aí você precisa passar 4 horas, separa o seu lanche, leva a sua água, diz que você não entra em contato com ninguém, esconde o seu celular, se desliga de rede social e treina. Com o tempo, pessoal, isso é muito importante, porque seu corpo vai se acostumando e aí você também vai entrando naquele clima e naquela atmosfera da prova. Não é besteira, não é, mas são detalhezinhos que podem dar o impulso para a sua aprovação. Concurso está cada vez mais profissionalizado, a gente não pode negligenciar os detalhes, porque são os detalhes que podem fazer a diferença entre a aprovação ou a reprovação, a inclusão do candidato dentro das vagas ou fora delas. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, tenham assimilado as dicas e coloquem em prática. Comenta o que vocês acharam aí embaixo, não esquece de dar o joinha e se inscrever no canal. Um beijo no coração, fica aqui com o Papai do Céu e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!